Oi, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu estou trazendo para você o Conselho Semanal do Baralho Cigano para todos os signos do Zodíaco. Antes de mais nada, eu peço que você se inscreva no canal se ainda não for inscrito e querendo marcar uma consulta comigo, me procure pelo WhatsApp, está aqui embaixo na descrição do vídeo. Sem mais delongas, primeiro signo, signo de Ariês. Vamos ver as cartas para os arianos. Cartas medianas para vocês, arianos. As cartas, elas favorecem a vida amorosa de vocês, sobretudo você que está em um triângulo amoroso, ou seja, você que é o outro, que é a outra, ou que tem o outro ou a outra. As cartas favorecem sim essas relações proibidas, entre aspas. Para os casados, as coisas não estão muito boas. É necessário renovar um pouco essa relação através da sexualidade. A gente tem que apimentar um pouco mais as coisas. Os solteiros eu vejo sem grandes novidades, contatinhos surgirão, mas nada muito sério. A nível de saúde, cuidado com problemas nas costas essa semana. Costas e lombar. Para a vida profissional e financeira, as coisas estão meio paradas. Para quem busca emprego, eu recomendo que empreenda. Profissionais de carteira assinada terão uma semana bem tensa, bem chatinha, bem desgastante. Vocês vão ter que respirar fundo para não voar no pescoço de ninguém, mais do que o costume. E a nível profissional e financeiro, para os autônomos, as cartas favorecem a entrada de dinheiro. No entanto, guardem, economizem. Não é para gastar tudo que vai entrar. Tem que se reorganizar, planejar realmente as suas finanças para o médio e longo prazo. Então, fica esperto aí. Signo de touro Nossa, cartas bem ruins para os taurinos. Eu recomendo na saúde de vocês que vocês se cuidem. Você que tem algum tipo de problema hereditário, problema crônico de coração, de pressão, alguma situação que você já tenha tratado até nível de cirurgia anteriormente, ou se tratado com o médico de direito anteriormente, se previna, se cuide. Você que está no grupo de risco não vai dar bobeira na rua. As cartas estão bem negativas para quem tem predisposição a algo. Então, tem que se cuidar, procurar um médico ou qualquer coisa e manter os cuidados por conta da pandemia. A nível profissional financeiro, eu vejo perda de emprego para quem está no trabalho ou mesmo redução de salário. Caso não haja perda de emprego ou redução de salário, alguém está querendo puxar o seu tapete. Então, você tem que ficar esperto, porque essa pessoa quer te prejudicar de alguma forma. Para os autônomos, eu vejo um fim de uma parceria. E vocês têm que ficar atentos para não perder dinheiro. Quando eu falo não perder dinheiro dessa vez, é sentido literal. Não perder dinheiro na rua, não perder dinheiro numa transação que vocês façam uma transferência, que vocês vão mandar dinheiro para uma conta errada ou algum tipo de erro com investimentos. Enfim, cuidado para não perderem dinheiro esta semana, tá? No sentido literal. Na vida dos que buscam emprego, eu não vejo emprego chegando. Vejo até alguns bicos, mas emprego sério eu não vejo essa semana. Na vida amorosa de vocês, tem rompimento no relacionamento, caso você esteja em um. Fica atento. Caso não haja rompimento, vai ter um desgaste bem sério, mas muito sério. Para quem está solteiro, contatinhos novos chegando, mas nada sério. Pessoas mais velhas vão chegar até você. Serão até pessoas boas, mas eu não vejo você muito atraído por essas pessoas. Signo de gêmeos. Vamos ver as cartas dos geminianos e geminianas. Cartas boas para vocês, novidade, movimentação, dinamismo, poder de comunicação aumentado. Na vida profissional de vocês, novos clientes para os autônomos, vocês conseguindo captar mais clientes, né? Conseguindo divulgar mais o trabalho de vocês. E também, para os profissionais de carteira assinada, as cartas estão bem boas. Parcerias, alianças no trabalho, trabalho sendo reconhecido. Para quem busca emprego, uma mulher vai ajudar você e eu vejo, sim, uma oportunidade chegando essa semana. Na saúde, as geminianas que querem engravidar têm favorecimento. Fora isso, nada demais. Só recomendo, como sempre, que vocês controlem a ansiedade de vocês. Na vida amorosa, os solteiros têm contatinhos novos chegando. Contatinhos bons, tá? Que podem dar, sim, num relacionamento, caso vocês queiram. Mas sem tanta pressa. Vai com calma, né? Gradualmente deixa essa relação evoluir. Para quem já está, perdão, para quem já está num relacionamento, as cartas falam de uma renovação. Essa renovação, ela vai se dar através de cumplicidade, de amizade, de vocês descobrindo pontos de convergência. Coisas novas que vocês farão juntos, hobbies, atividades. Às vezes, uma série que vocês vão começar a maratonar juntos vai aproximar vocês que estavam meio afastados, meio desgastados. Então, aproveitem essa energia para essa semana, tá? Signo de câncer. Vamos ver as cartas dos cancerianos e cancerianas. Na saúde, vocês podem ter algum tipo de dor na região dos quadris, tá? Do cóccix, quadris, um pouquinho na lombar também. Qualquer coisa, médico. A nível amoroso, pessoas do passado vão te procurar, seja você casado ou solteiro. Cabe a você dar trela ou não. Para os casados, atritos por coisas domésticas, assuntos bobos domésticos. Às vezes, questão de lavar uma roupa, vocês vão ter um atrito por causa disso. Então, evite esse atrito, respira fundo. Para os solteiros, contatinhos chegando, pessoas mais velhas que você, com uma condição estável, com uma condição boa de vida. Cabe a você saber lidar com o ritmo dessa pessoa. A nível profissional e financeiro, quem busca emprego, eu não vejo conseguindo, infelizmente. Mas surgirão oportunidades como bicos, por exemplo. Uma renda extra, uma renda complementar. Para os profissionais de carteira assinada, vão ter algumas discussões com o chefe. Você querendo impor o seu ponto de vista, as suas ideias, o chefe barrando isso. Então, faz parte, gente. Faz parte. Quem tem chefe tem que estar pronto a ouvir um não, às vezes. E para os autônomos, as cartas até que estão boas, mas você tem que se movimentar mais. Está muito parado, tem que correr atrás de novidades. Ah, eu tenho ideia de fazer aquela coisa. Será que vai dar certo? Vai, mete as caras. Corre atrás. Vai dar certo. Já deu. Entendeu? Então, tenha mais confiança no seu potencial. Seu potencial é imenso. Signo de leão. Vamos ver as cartas dos leoninos e leoninas. Cartas boas para vocês. Na saúde, vocês um pouquinho agitados no começo da semana, mas eu não vejo um problema tão grande, não. Só um pouquinho de ansiedade. Comecinho da semana mesmo, depois vai passar. As cartas estão muito boas para a saúde de vocês. Vitalidade, dinamismo, sabe? Força de querer realizar as coisas. As coisas que estavam paradas. Aníbal amoroso. Tem nova oportunidade amorosa chegando para os solteiros, tá? Realmente uma pessoa nova que vai chegar na sua vida, ou então uma pessoa mais jovem que você e que você já conhece. E que vai realmente propor algo sério com você. Fica atento. Vai dar certo? Vai. Mas você tem que ver se você quer também, né? A pessoa vai querer. Vai dar certo se você quiser. A nível amoroso para os casados, as cartas estão boas. Eu vejo aqui uma renovação. Vocês tentando se melhorar essa relação e vai dar certo essa melhoria. A nível profissional e financeiro, as cartas são boas para quem busca emprego. Muito boas até para quem busca emprego. Um homem ajudando vocês nessa busca pelo emprego. Para os profissionais autônomos, as cartas estão boas, mas vocês vão ter que correr muito atrás do resultado, suar a camisa, divulgar, fazer um trabalho triplo do que vocês estão acostumados a fazer para poder dar um retorno. Para os profissionais de carteira assinados, as cartas estão boas, reconhecimento por parte do chefe. No entanto, eu vejo aqui chance de mudança de troca de departamento ou mesmo da troca de um chefe. E aí você tendo que se adaptar a uma mudança que vai acontecer. Se essa mudança é positiva ou negativa para você, depende muito. Eu vejo aqui cartas que falam de novidades boas, mas às vezes você está vibrando em uma energia que não quer mudança. Tem que ver isso. Vai ser bom no longo prazo. Então esteja aberta a essa mudança. Para de reclamar. Signo de Virgem. Na saúde de vocês, muito cuidado para você que tem algum tipo de problema relacionado à pressão arterial ou ao coração. Fique atento essa semana. Siga as orientações de um médico. Faça tudo o que o médico recomendar nesse sentido. Se você não tem nenhum tipo de problema pré-existente, nisso que eu falei, você cuide da sua alimentação. A nível amoroso, quem está num relacionamento tem chance de término. Brigas, atritos desnecessários, ciúmes das duas partes. Então pega mais leve. A pessoa vai falar que está terminando porque está cansado de você. Então tem que pegar mais leve. Para tentar salvar essa relação, respira fundo. Pega mais leve. Não pisa tanto no calo da pessoa. Que você também não é fácil, né, Virginiana? Você sabe do que eu estou falando. Mas pega mais leve. Agora, caso você queira que a pessoa vá embora, então tchau. Aí a chance da pessoa ir embora é essa semana. Para os solteiros, eu não vejo coisas sérias aparecendo. Contatinhos vão te procurar, coisas pelas redes sociais, mas nada muito sério não. A nível profissional e financeiro, para quem busca emprego, tem chance sim. Um homem vai te ajudar nisso. Final da semana está favorecido para emprego. Para os profissionais autônomos, é necessário que vocês façam algum tipo de parceria, de aliança com outra pessoa que não é exatamente do seu ramo de atuação, mas que trabalha com algo similar. Ou seja, você que vende, às vezes, um cosmético, faz uma parceria com uma pessoa que tem um salão. Pô, tem tudo a ver, né? Deixa lá o seu catálogo, dá uma porcentagem para esse dono do salão. Enfim, você vai estar ali vendendo seus produtos, né, de forma indireta. Então tem que fazer algum tipo de parceria. Estou dando um exemplo só. Para você que é profissional de carteira assinada, tem que gostar mais do seu trabalho. Você está criticando muito o seu chefe, pelas costas dele, claro, e está criticando muito o seu trabalho. O trabalho está te dando dinheiro. Tanta gente desempregada e você reclamando do seu trabalho. Se você reclamar por mais, não vou dizer nem prazo, mas pouco tempo, você vai ficar sem emprego. Então, para de reclamar. Signo de Libra. Vamos ver as cartas para o meu signo querido. Cartas assim, mais ou menos, para os Librianos. Na saúde, cuidado com a postura de vocês, as costas, sobretudo para o meio da semana. Questão de postura mesmo. Pode dar algum tipo de incômodo nos ombros, incômodo na coluna, enfim. Nada sério, nada grave. Tudo tratável, tudo solucionável. A nível amoroso, não vejo grandes novidades. Os solteiros vão ter pessoas que vão buscar vocês para sexo, para coisa casual. Não vai te acrescentar em nada. Você até vai ficar com desejo, mas não vai te acrescentar em nada. Não recomendo. Para os casados, vocês vão ter algum tipo de atrito por conta de finanças. Então, não tem rompimento, não tem término, mas evita esse desgaste. Respira fundo. Na vida profissional financeira, quem busca emprego, um homem mais velho vai te ajudar. Não vai ser a oportunidade que você queria, mas vai te dar alguma melhora nessa vida financeira. Para os autônomos, muita correria, cansaço, mas vocês ganhando dinheiro essa semana. Vocês querem ganhar dinheiro, né? Então, corre atrás, se organiza, meu filho, e vamos lá. Ele trabalha. Para os profissionais de carteira assinada, discussões com colegas de trabalho, atritos, formação de panelinhas e fofoca. Sai dessas fofocas. Sai da panelinha, senão você vai se prejudicar. Signo de escorpião. Na saúde, cuidado com problemas gastrointestinais. Ou seja, comeu muita porcaria, vai direto para o vaso. Não tem outra história. Às vezes, nem vai dar tempo de chegar no vaso. O pessoal vai falar, Ah, o Pedro está sendo muito trágico. Olha o que eu estou falando. Quando você tiver o piriri, você vai lembrar do que eu estou falando. Porque foi bem claro aqui para mim. Então, evita comer besteira essa semana. A nível profissional financeiro, para quem busca emprego, eu vejo bicos aparecendo. Nada muito sério. Você que trabalha de carteira assinada, terá algum tipo de desentendimento ou de contratempo relacionado ao seu chefe. Do tipo, ele vai pedir para você fazer um relatório até um dia, e você não vai conseguir concluir. Não por preguiça, nada disso. Porque é muito grande o negócio que ele está pedindo. Então, vai passar um dia e ele vai te dar uma bronca. Não vai passar disso, dessa bronca, mas vai ser chato. Então, fica esperto. Você que é autônomo, terá, sim, novos clientes, mais serviço para você, mas cuidado com calotes. Tem gente que vai ficar atrasando o pagamento, atrasando o pagamento, e às vezes você está precisando daquele dinheiro para pagar uma conta, para pagar um negócio que seja do seu trabalho. Então, fique esperto com isso. Na vida amorosa, você que é de escorpião e está num relacionamento, novidades boas chegando, o meio da semana, o começo e o meio da semana são bons, muita cumplicidade, carinho, romantismo. No final da semana, vocês podem ter algum tipo de atrito desnecessário. Mas não por conta da pessoa. Você vai estar pegando no pé da pessoa por algum motivo. Relaxa. Relaxa. Porque às vezes você também fica ali em cima. Para você que está solteiro ou solteira, as cartas são boas, contatinhos novos chegando, pessoas até atraentes. Vocês vão falar, nossa, fulano, fulano, é muito bonita para mim, é muito bonito. Nossa, gente, confia no teu potencial, confia no teu taco. Tem que ter autoestima. E realmente essas pessoas novas, essa pessoa nova que está chegando aí para fazer a diferença e realmente vai acrescentar assim na sua vida. Vai começar como uma coisa casual, mas tem tudo para caminhar de uma forma positiva sim. Signo de Sagitário. Cartas boas para vocês. Para os solteiros, início de relacionamento, novidade na vida amorosa, muitas cartas boas. Para os casados, ou você que está namorando, enfim, novidade no relacionamento também, um relacionamento indo para um novo patamar. Você que está namorando, vai ficar noivo, por exemplo. Você que já está casado, vai ter renovação dos votos. Cartas muito boas para a vida amorosa dos Sagitarianos. Na saúde, tudo tranquilo até a quinta-feira. Aí vai ter, da sexta em diante, vai ter algum tipo de dor de cabeça, de enxaqueca, ou mesmo problema para dormir. Qualquer coisa, médico. Eu não vejo nada sendo grave, não. A nível profissional e financeiro, quem busca emprego, um amigo vai te ajudar, sim, vai te indicar. Cursos de aperfeiçoamento profissional estão favorecidos. Para você que já trabalha de carteira assinada, eu vejo novas amizades surgindo no trabalho. Pode confiar nessas pessoas, são boas. Para você que é autônomo, é necessário que você se engaje mais com o seu trabalho, se dedique mais, confie mais no seu potencial. Às vezes a pessoa está fazendo, vamos botar um exemplo, bolo, vendendo bolo. Está vendendo bolo por necessidade, porque precisa de dinheiro. E a pessoa fica tão conformada, aliás, fica tão inconformada com aquilo ali, colocando como se fosse uma coisa totalmente desnecessária, como se fosse uma coisa ruim. Gente, bolo é uma delícia. O que é isso? O pessoal fica, não leva a sério o próprio trabalho. Quem que vai levar? Se você faz bolo, minha senhora, tem que ser o melhor bolo do mundo. Entendeu? Então, nada de desvalorizar o seu trabalho. Se valorize. Você faz bolo, ótimo. O bolo é uma delícia, todo mundo gosta, todo mundo vai comprar. Bota fé no teu trabalho que vai dar certo. Tá? Então, bota as caras, vai dar certo. Signo de Capricórnio. Cartas boas para vocês. Na saúde, não vejo grandes problemas. Finalmente, hein, Capricorniano? Não vejo grandes problemas. Você tem que cuidar da sua espiritualidade, mas isso é fato, isso é costumeiro, né? Mas saúde mesmo, não vejo problemas essa semana. A nível amoroso, contatinhos novos chegando para os solteiros, pessoas que são amigas, tentando se aproximar de você com viés mais amoroso, mais casual, mais sexual. Fica a seu critério se você quer se relacionar com essas pessoas ou não, tá? Seria legal para distrair um pouquinho. Também vejo pessoas do passado te procurando. Aí já não vai ser tão legal, você vai achar essas pessoas um pouco chatas, um pouco repetitivas. Para você que já está numa relação, as cartas são boas. Eu vejo você e seu par se conectando mais essa semana, sendo mais companheiros, mais cúmplices. Na vida profissional e financeira, quem busca emprego, uma pessoa amiga vai te ajudar, uma mulher amiga vai te ajudar, tá? Vai ser uma oportunidade bem boa, tem que se dedicar. Me parece que envolve algum tipo de prova e você tem que se dedicar. Estuda o que você vai conseguir, tá? Algum tipo de seleção terá que ser feita, mas você vai passar, tá? Vamos ter fé. Para você que já está num trabalho de carteira assinada, novidade chegando, novos projetos, você desengavetando coisas que queria fazer a tempos, conseguindo colocar em prática, sim. Para os profissionais autônomos, parcerias, alianças favorecidas, novos negócios, novos produtos. Você que só vendia, sei lá, cosmético de uma marca, agora vai vender de outra. Você que só vendia doce, agora vai vender salgado também. Então, as coisas caminhando para vocês através de novos produtos que vão agregar valor, tá? E também vão aumentar a sua receita financeira. Signo de Aquário. Cartas muito boas para os aquarianos. Finalmente, acho que algumas semanas as cartas não têm vindo tão boas para vocês, mas essas cartas são maravilhosas. Saúde, nenhum problema. Na vida amorosa, também não vejo grandes problemas. Você vai estar mais cúmplice, mais parceiro com o seu par, mais romântico. Você que está num relacionamento. E você que está solteiro, atrairá um amor para a sua vida, caso você se permita. Na vida financeira, quem busca emprego, vai conseguir emprego para o final da semana. Quem é autônomo, dinheiro entrando a rodo. Você tendo que se organizar, mas o dinheiro vai entrar. Só não pode gastar mais do que ganha, tá? E você que trabalha de carteira assinada, tem sim possibilidade de crescimento, de promoção, de troca de departamento de forma favorável. As cartas estão muito boas para você, Aquariano. Energia boa. Realmente, as cartas estão bem legais. Signo de peixes. Cartas boas para vocês até. Melhores do que da última semana. Na saúde, não vejo grandes problemas. Para o meio da semana, você ter algum tipo de problema para dormir, insônia, enfim. Faça uma meditação guiada, um PNL para dormir. Vai melhorar o seu sono. Você vai conseguir dormir, né? A nível amoroso, um homem mais velho chegando no caminho, um homem ou mulher mais velha, enfim, chegando no caminho dos solteiros e solteiras. Não vejo nada sério acontecendo com essa pessoa. A pessoa já é enrolada, a pessoa tem seus problemas para resolver. Vai ser mais uma coisa a nível de amizade, amizade colorida. Não crie tanta expectativa. Para os casados, semana boa de união, de cumplicidade, de romantismo para vocês. A nível profissional, quem busca emprego, um homem vai ajudar vocês a conseguir esse emprego. Para você que é autônomo, eu vejo você alcançando uma meta que você tem, você é muito ansioso para alcançar essa meta a nível financeiro, enfim. Ou então, um projeto que você queira alcançar, queira concretizar algum tempo, você vai conseguir realizar. Então, a meta e o projeto, você conseguirá essa semana concluir. Creio eu que para o final da semana. Para você que já está em um trabalho formal, de carteira assinada, tem reconhecimento por parte do chefe, também você batendo uma meta, você sendo bem visto no seu trabalho. E um detalhe aqui, é que é uma semana boa para você se conectar com a espiritualidade, buscar o autoconhecimento, melhorar a sua energia. Você quer fazer um reiki, me procure para a gente fazer um reiki à distância. Você que quer fazer uma consulta, me procure também. Então, é uma semana bem legal para se conectar mesmo com algo maior. Gostou desse vídeo? Então, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha com seus amigos e familiares no WhatsApp, no Facebook, enfim. Querendo marcar uma consulta comigo, me procure pelo WhatsApp, está aqui embaixo, na descrição do vídeo. Querendo Grimório de Afrodite, com mais dias para a sua vida amorosa, tem o link na descrição também. Um forte abraço para você e uma excelente semana para todos nós. e aí